Conexão Agrícola. Oferecimento FMC. O universo da pesquisa e dos pesquisadores é o nosso tema de hoje. Recentemente, o Berlândia no Triângulo Mineiro sediou o 30º Congresso Brasileiro de Nematologia, uma reunião dos maiores especialistas em nematóides, esses micro-organismos de solo que causam danos às plantas. A equipe do Conexão Agrícola foi conferir os rumos que a ciência está tomando com relação ao controle dos nematóides. Acompanhe. O Congresso reuniu especialistas e alunos de agronomia para uma série de discussões. O objetivo do evento foi trocar informações, novas formas de se prevenir e controlar os nematóides. O Congresso é uma promoção da Sociedade Brasileira de Nematologia. Normalmente, ele ocorre uma vez por ano. E o objetivo é a gente poder reunir pesquisadores, estudantes de graduação, pós-graduação, extensionistas, pesquisadores de várias instituições e os produtores. Nós temos uma grande preocupação, pois todos os temas abordados, debatidos, têm como foco final o agricultor, pensando no bem-estar dele e diminuir a preocupação que esses nematóides fazem com a nossa agricultura. As nematoses, que são doenças causadas por nematóides, elas estão adquirindo bastante importância agrícola nos últimos anos. E a importância do Congresso é justamente essa, de poder nos atualizar sobre os diversos estudos que estão sendo feitos por todo o Brasil e até no exterior, para poder nos deixar a par de como manejar, como conviver com o patógeno que é o nematóide, um patógeno de bastante importância econômica e agrícola atualmente. A importância desse Congresso, além do congraçamento, é a troca de informações, de experiências. Nós temos, inclusive, a participação de nematologistas do estrangeiro, que têm bastante experiência também com as culturas que nós cultivamos aqui. Os nematóides são motivo de preocupação para os produtores. Para Tilencos braquiuros, hoje, o nematóide mais frequente encontrado nas áreas de soja, milho ou godoeiro, ele tem causado grandes estragos em vários talhões em diferentes regiões. É considerado o nematóide, hoje, mais problemático do cerrado brasileiro e daquela do centro-oeste, da região do Mato Piba, lá do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Porque ele é nativo do cerrado e ele pega soja, pega o milho ou godoeiro, pega as culturas que o produtor usa para formar a palhada para fazer o plantio direto, pega as plantas daninhas, folhas largas, folhas estreitas. Então, vejam, ele tem uma ampla gama de hospedeiros e ele não está tendo interrupção no ciclo de vida dele. Por isso que ele está se tornando o nematóide mais problemático na agricultura brasileira e um dos grandes desafios da agricultura brasileira. A melhor forma de combater ou diminuir os danos causados por esses parasitas é estar sempre atento e fazer, periodicamente, a análise do solo. A primeira coisa que o agricultor deve fazer é tirar amostras para ver se ele tem problemas com nematóides, nas mais variadas culturas. Na minha opinião, a segunda etapa é procurar os especialistas na área. Você tem, por exemplo, aqui a Universidade de Berlândia, que você tem bons profissionais nessa área. Você tem nas universidades, por exemplo, Piracicaba, Brasília, diversas universidades que podem auxiliá-los na recomendação das medidas de controle, quer seja com variedades, com rotação de cultura ou controle químico. Então, essa seria a minha recomendação, que procurasse o especialista para aquela cultura para ajudá-los a resolver o problema. E olha só, essa foi a edição de número 30 do Congresso Brasileiro de Nematologia. E mesmo assim, os estudos não param. E se você quer saber mais sobre nematóides, acesse www.nematoides.com.br e fique ainda mais informado sobre esses micro-organismos do solo. Conexão Agrícola, sempre ao lado do produtor. Conexão Agrícola Conexão Agrícola Oferecimento FMC Ao chegar em sua lavoura, lagartas, percevejos e outras pragas não pensarão duas vezes antes de atacar. Você precisa de uma pontaria perfeita, com ação rápida e efeito de choque. Mustang, raça e força em todo o terreno. FMC, fazendo mais pelo campo. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Tchau. Tchau.